Vem aí, a primeira Páscoa Life. A festa pra entrar com o pé direito em uma nova temporada. Uma super tenda nas piscinas com o melhor do funk e muita bebida gelada. Compre seu ingresso sem sair de casa. Acesse www.lagoatv.com.br Sábado 31 de março, na ABB, em Tapes. Páscoa Life. É pra lacrar o verão. Com certeza você já deve ter ouvido falar na Associação Amigos do Bem de Tapes, não é mesmo? Esta associação é formada por voluntários comprometidos com a causa animal. Além do trabalho de conscientização, também são desenvolvidas diversas atividades para arrecadar fundos e seguir firme com um belo trabalho realizado em benefício aos animais de rua da cidade. Agora, chegando a Páscoa, uma linda e deliciosa cesta de doces será sorteada através de uma ação entre amigos. Ficou com vontade de ser a sortuda ou o sortudo a ganhar a cesta? Então adquira um número com qualquer voluntário ou entre em contato pela página no Facebook www.facebook.com.br Amigos do Bem Tapes. Com pouco, você ajuda muito. Seja um humano do bem e contribua com a causa animal.